E aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma função aí que vai liberar muito espaço aí no seu celular. Só que de uma forma um pouco diferente, você não vai precisar perder nenhum dos seus arquivos, você não vai perder foto, não vai perder vídeo. Então acompanha esse vídeo aí até o final que você vai ver como é que a gente fez isso. Então pessoal, essa função ela está disponível no aplicativo Google Fotos. Se você não tem esse aplicativo aí instalado, pessoal, eu recomendo que você instale. Geralmente os celulares mais recentes, as versões mais recentes do Android. Esse aplicativo já vem por padrão aí, ele já vem instalado no seu smartphone. Mas pode ser que você não utiliza, talvez tenha o seu smartphone, mas você não utiliza. Se você não utiliza ainda, eu recomendo que você abra o aplicativo pela primeira vez. Clique em fazer backup e aguarde o envio de todos os seus arquivos aí pra nuvem, pra sua conta do Google. Dessa forma pessoal, você vai ter os seus arquivos todos salvos aí, pra você ter acesso em qualquer lugar. Você pode perder o seu smartphone, caso você seja roubado. É só você entrar com a mesma conta em outro celular e todos os seus arquivos vão voltar. Tanto aí no computador, no tablet, em qualquer lugar que você acessar o site do Google Fotos. Você entra com a mesma conta do Google, a mesma senha e aí você vai ter acesso a todos os seus arquivos. Antes de realizar esse procedimento, eu vou mostrar pra vocês aqui quanto de espaço eu tenho disponível aqui no celular. Eu vou mostrar depois quanto que a gente vai conseguir liberar. Aqui em armazenamento, olha só, eu tenho 24,31 GB usado aqui de 32 GB. Então, do espaço com tal de 32, eu tenho 24,31 GB. Vamos ver quanto que a gente vai conseguir liberar com essa função aqui. Primeiramente, pessoal, pra que você tenha um resultado melhor, pra que você consiga liberar muito mais espaço, eu aconselho que você marque pra fazer backup aí todas as pastas de imagem e vídeo do seu smartphone. Como que faz isso? Vai clicar aqui, ó, nesse menu lateral. Você vai clicar em configurações. Você vai clicar aqui em backup e sincronização. E vai clicar em fazer backup das pastas do dispositivo. Por padrão, ele já faz backup das pastas aí da sua câmera. Então, assim que você tira uma foto, assim que você grava um vídeo, se você já usa o aplicativo Fotos, ele automaticamente já faz o backup de todos esses arquivos. Mas, pode ser que você tenha outras pastas aí no seu smartphone que você tenha fotos e vídeos. Como a pasta Downloads, a pasta do WhatsApp, Bluetooth. Se você recebe arquivos de foto e vídeo aí, também pode fazer backup. Quanto mais passas com arquivos de foto e vídeo você selecionar, maior será o espaço que você vai liberar. Então, vamos lá. Eu marquei aqui a pasta Download. Vou marcar também a pasta do Facebook, pra... Tem arquivo de foto e vídeo também. GB WhatsApp, que recebe algumas imagens. Também, animação em GIF, imagens... Então, todas as suas pastas que estão aí nessa lista, que você tem imagem nelas, você vai marcar pra que ele faça backup. Assim que fazer o backup, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, ó. O backup é feito aqui na guia fotos. Aqui em cima, tá mostrando aqui pra vocês, fazendo backup. E ele salva todos esses arquivos aí em nuvem. Assim que ele enviar todos os seus arquivos, você pode, obviamente, apagar esses arquivos do celular. E aí, dessa forma que você vai liberar tanto espaço. Mas se você apagar os arquivos do celular e ficar só em nuvem, caso você precise desse arquivo novamente, é bem simples. É só abrir aqui o fotos, vai estar todos aqui, foto e vídeo, independente da pasta. Você clica sobre ele, clica nesse menu superior e clica em salvar no dispositivo. E dessa forma, ele baixa novamente o arquivo rapidamente aí pra você. E isso não vai estar pesando o seu smartphone, não vai estar enchendo aí a sua memória com arquivos de foto e vídeo. Então, eu vou mostrar pra vocês onde que fica essa opção. Olha só, ainda tem mil fotos aqui restantes pra fazer o backup. Eu marquei algumas pastas novas aqui, mas eu não vou aguardar fazer totalmente aqui. Então, mesmo que não tenha enviado todos os arquivos, vamos ver quanto de espaço que a gente vai liberar aqui. Você vai clicar nesse menu aqui na lateral e vai clicar em liberar espaço. Ele vai localizar os arquivos que estão no seu smartphone e que já foram enviados. Então, isso aqui é totalmente seguro, pessoal. Ele não vai apagar arquivos seus aí que ainda não foram enviados pra nuvem do Google. Então, vamos aguardar aqui o análise. Olha só, aí vai aparecer essa confirmação aqui, ó. Remover 69 itens. No seu caso, vai variar essa quantidade aí de foto e vídeo. Eu vou clicar em remover. Olha só, pessoal. 2,84 GB recuperados, pessoal. É muito espaço aí que você vai ter pra você utilizar como você quiser. Com novos aplicativos, com novos arquivos, música, o que você quiser. Então, é uma função bem bacana e o mais importante é que você não vai perder nenhum desses arquivos. Assim que você precisar deles, é só você entrar, como eu falei pra vocês, na foto, vai clicar na foto ou no vídeo, vai clicar aqui no menu superior e vai clicar em salvar no dispositivo. Dessa forma, ele volta pra o seu smartphone, aí da mesma forma. Então, é uma função bem bacana e é ilimitada. Você pode mandar a quantidade de fotos e vídeos que você quiser. Pode gravar à vontade aí. E, eventualmente, você vem aqui, clica no menu e clica em liberar espaço que ele vai apagar os arquivos que já foram enviados. É uma função muito bacana aqui desse aplicativo Forbes. Além disso, ele faz um backup pra você utilizar aí caso tenha seu smartphone roubado, você perdeu seu celular. Então, é só configurar a mesma conta em outro celular que você vai voltar todos os seus arquivos, feito o backup aí. E, dessa forma, tem também essa segurança aí. Olha só, ainda tem mais de mil arquivos aqui pra enviar e veja a quantidade de espaço que eu já liberei, pessoal. Então, vamos ver aqui como que ficou o nosso armazenamento interno. Olha só, pessoal. Caiu para 21,67 GB de espaço utilizado. Foram mais de 2 GB aí que a gente conseguiu liberar. Se você gostou, se você já conhecia essa função aí, deixa nos comentários abaixo se você já utilizava também. Se você não conhecia ainda, gostou da dica, então deixa o seu like aí, clica no joinha. Se inscreve aí no canal também pra acompanhar o nosso conteúdo, as dicas que a gente sempre traz aqui pra celulares. Então, se inscreve aí pra não perder nada e ative o sininho de notificações. Grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Valeu!